Olá, sejam bem-vindos a Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Suturas Meniscais, caso a caso. Eu sou o doutor Daniel Esperante e irei conversar com os doutores Felipe Conrado Schumacher, Marcelo Cabral Fagundes Rego e Leonardo Luquezzi Winkler. Sejam bem-vindos. Acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês três é, nos dias de hoje, as suturas meniscais vêm ganhando um campo muito grande, no passado não era assim. E a grande pergunta é, quais suturas, quais lesões de menisco vocês suturam hoje no dia a dia de vocês? Quais são as lesões que vocês pontuam como lesões importantes para serem reparadas e suturadas? Marcelo, se quiser começar, depois a gente vai na ordem aí. Inicialmente, agradecer à SBOT pelo convite a participar desse podcast da Rádio SBOT. Hoje em dia, nós tentamos suturar a maioria das lesões de menisco, né? Quando a gente se depara com lesões, principalmente do paciente jovem, lesões agudas, a gente tenta reparar sejam lesões em rampa, lesões no corpo do menisco ou própria lesão de raiz. Hoje em dia, a tendência hoje do cirurgião de joelho é cada vez mais tentar preservar o menisco, né? Para evitar uma artrose futura naquele joelho do paciente. O Schumacher, você, além, o Marcelo falou da rampa, né? Falou e tenta suturar todas as lesões. No caso de lesões traumáticas, né? Que a gente pega paciente que tem uma lesão da rampa, né? O que é uma lesão da rampa, né? Se você puder descrever. Qual que é a importância dessa lesão hoje no reparo? E quais são as suas técnicas diagnósticas para ela? Vamos lá. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí mais uma vez ao convite. Então, a lesão da rampa, né, Daniel? A lesão da rampa é uma lesão recentemente aí que vem sendo estudada bastante. Mas uma lesão periférica ali na junção menisco-capsular, na região pós-teromedial. Muitas vezes até causada, associada a uma lesão do LCA. Uma lesão que muitas vezes pode estar oculta, né? Se a gente não procurar ela, é perigoso a gente não achar. Seria aquela lesão junto da região do ligamento menisco-tibial, na região menisco-capsular posterior. Uma das teorias aí da causa dessa lesão seria até o mecanismo de tração realizado pelo tendão do semimembranáceo durante o trauma do entorce do joelho, né? Ela pode ser dividida em alguns subtipos, né? Até a Tanate classificou em uma lesão, seja da porção menisco-capsular, uma lesão parcial proximal periférica do corno-posterior, junto àquela região menisco-tibial. A hidden lesions, que seria a lesão inferior, uma lesão completa ou até uma lesão dupla, né? Eu acho que uma forma da gente sempre tentar ir atrás dessa lesão e diagnosticar é você realizar a visualização através do portal de Gilquist, onde você consegue introduzir a sua ótica entre o LCP e o cônjulo femoral medial e, através daquele espaço, você conseguir, por uma visão pós-tero-medial, que é o espaço que a gente está acostumado a utilizar para realizar o portal pós-tero-medial, né? Nas lesões de LCP, onde a gente realiza, onde você consegue visualizar melhor aquela lesão. Para abordar essa lesão, o Bertrand utiliza muito aquelas pinças, né? Eu gosto bastante de uma das pinças, que é como se fosse uma pinça de gancho, de sutura, né? Você tem diversas no mercado. Eu gosto bastante da Acupes, que é uma pinça que te dá uma angulação bastante bacana, para você conseguir fazer uma sutura ao inside através do seu próprio portal pós-tero-medial, ali na região, com um nó, que você consegue fazer um nó de corrida, como se fosse um nó de ombro, levando ali a sutura para aquela região. Legal. Leonardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma grande discussão da lesão da rampa, né? É importante a gente falar que é isso que o Schumacher falou, né? Uma lesão normalmente associada, ela foi descrita, para diferenciar de outros tipos de lesão, mas sempre associada à lesão do cruzado anterior. Não que a gente não possa ter uma lesão menisco capsular medial sem lesão de LCA. Mas me fala uma coisa. Existe uma grande discussão em suturar ou não lesões da rampa. Alguns autores levam em consideração a estabilidade do menisco, palpando por uma visão do portal anterolateral. Se esse menisco é instável ou suturo, se ele é estável ou não suturo. Outros levam em consideração o tamanho da lesão. Acima de 1,5 centímetros, eu suturaria essa lesão. E abaixo, eu simplesmente, e aí é um erro que eu já vou colocar aqui, eu simplesmente não suturo a lesão. Qual que é o teu critério de sutura? Eu sei que aqui no grupo a gente tem alguns que suturam sempre, eu sou um deles. Mas você sempre sutura a lesão da rampa quando você identifica a lesão ou não? Olá a todos. Queria agradecer o convite pela SBOT para participar. Só voltando um pouquinho na tua primeira pergunta, acho que tem que falar também que tem lesões periféricas, lesões verticais, as lesões da rampa, lesão de raiz, são todas lesões reparáveis. Lesão degenerativa, no caso, eu não reparo. Eu faço meniscectomia. Na tua pergunta agora sobre o critério para sutura da rampa, eu acho que uma lesão muito extensa e instável fica mais difícil de fazer a sutura. Mas eu acho que tem que tentar, pelo menos, fazer. No transoperatório tem que ser feita a tentativa do reparo. Se ficar instável o reparo por uma extensão muito grande ou por até uma dificuldade técnica, que tem alguns pacientes muito difíceis de abordar, aí vai ter que acabar fazendo a meniscectomia. Bem prático é assim o meu dia a dia, né? Mas acho que tem que ser feita a tentativa, mesmo independente do tamanho da lesão. Se for feito e ficou estável, ok, mantém-se. Se ficou instável ou ficou mal feito o reparo, faz a meniscectomia. Mas aqui, pelo que eu entendi, todo mundo aqui, em termos de técnica, não escutei o Marcelo falar, mas usaria gancho, portal pós-termedial com gancho. Alguém sutura com técnica, com dispositivo all inside? Tem alguma situação que vocês associam isso? Não, eu uso gancho também para tu chegar lá atrás com all inside. muitas vezes tu não consegue acesso para dar o ponto, né? Tem que ser com o gancho, minha opinião. Daniel? Eu estou ainda voltando àquela situação que o Shumaki falou. Eu utilizo essa pesquisa da lesão em rampa em todos os pacientes com LCA. E o portal do Gilkirch é fundamental para a gente pesquisar essa lesão. E uma dica que eu deixo aqui para os ouvintes, que o Bertrand fala muito isso, o que facilita muito a entrada, porque às vezes algumas cirurgiões têm dificuldade de penetrar o artroscópio no portal do Gilkirch, é a gente fazer o portal anterolateral mais alto. Então, hoje, todos os pacientes que eu opero de LCA, eu tenho o hábito de fazer o portal anterolateral um pouco mais alto do que o tradicional. Isso facilita muito a entrada do artroscópio, porque ele não se choca com a espinha tibial. E eu também utilizo o gancho em todas as lesões de rampa. Eu acho que o Bertrand mesmo tem um trabalho comparando a sutura com o gancho e a sutura com o dispositivo all inside. Ele mostra que o gancho tem duas vezes menos risco de ter uma sutura mais eficaz do que com os dispositivos all inside. Então, na minha prática, eu sempre utilizo o gancho na sutura de lesão em rampa. E lembrando também que o gancho precisa ser o lado contrário do joelho. Se você está suturando o joelho esquerdo, o gancho tem que ser para o lado direito. Eu acho que você queria falar alguma coisa. Então, essa dica do portal é muito boa, do Marcelo. Eu também costumo fazer ele lateral, é um pouco mais alto. E uma dica para você utilizar o gancho é o posicionamento da perna. Por exemplo, eu gosto de operar com a perna posicionada sobre um coxim. Só que quando vai fazer o tipo de sutura de rampa, quando você posiciona o membro sobre a mesa cirúrgica pletida 90 graus, como os franceses utilizam para fazer a própria artroscopia, isso facilita muito para você dar amplitude de movimento para fazer a sutura com o gancho pós-teromedial. Então, numa lesão clássica, que você encontra ali a lesão já no seu portal, fica um pouco mais fácil. O problema é quando você tem aquelas lesões que se estendem à região da periferia, uma lesão grande, né? Porque às vezes você dá dois pontos, o gancho não alcança, e mesmo dando dois pontos, você ainda tem um pedaço livre de lesão. Quando eu tenho essa situação, daí eu costumo complementar, seja com o all inside ou até mesmo com o inside out, de preferência eu uso o all inside, se alcançar, porque às vezes o gancho não alcança, quanto mais periférica for essa lesão. Esse é um ponto interessante. A gente já faz uma transição até para uma outra lesão, que seria uma lesão em alça de balde, né? E que tem uma diferença, né? O Leonardo falou das lesões traumáticas, a gente está falando de uma lesão traumática aqui, que na verdade o tecido é um tecido bom, diferente de uma lesão degenerativa, mas você tem essas lesões que se estendem realmente, que nem você falou, e às vezes fazem uma alça de balde. Aí muitas vezes a gente tem que combinar técnica cirúrgica. Aproveitando esse mesmo caso, vamos mudar para uma outra lesão, que a gente repara também, que normalmente está associada à lesão do aliciar, à lesão da rampa, que seriam as lesões ali da região da raiz pósterolateral, do menisco lateral, seja ela uma lesão de raiz ou uma lesão radial oblíqua. Alguém gostaria de começar falando dessa lesão? Como vocês abordam? É importante hoje estruturar uma lesão de raiz posterior do menisco lateral? Essa lesão da raiz do menisco lateral, na própria ressonância magnética, algumas coisas já podem chamar a atenção para a gente, principalmente aquele nóde que fica no côndulo lateral, os pacientes que têm aquele nóde muito profundo, aquilo ali já deve chamar a atenção para a gente, para um paciente ter a questão da lesão da raiz do menisco lateral. Como você falou, hoje em dia é cada vez mais comum a gente se deparar com um paciente com lesão concomitante do LCA com a raiz do menisco lateral, e a gente sempre deve tentar abordar essa lesão do menisco lateral, porque a gente sabe da importância de, já foi dito aqui, a importância de preservar os meniscos, tanto o menisco lateral como o medial, e essa lesão da raiz do menisco lateral muitas vezes era negligenciada, era feita a reconstrução do LCA e era deixada essa lesão da raiz do menisco lateral. Casualmente, essa semana eu me deparei com um caso desse, eu fui preparado para reparar a raiz do menisco lateral, concomitante com LCA, no exame de imagem a ressonância era uma lesão completa, então eu fui preparado para reparar com túneis, túneis e fixação com âncora na tíbia, porém, na hora da artroscopia era uma lesão incompleta, uma lesão incompleta, então eu acabei fazendo o reparo só com o dispositivo all inside, ficou muito bem no transoperatório, ficou bem estável. Essa lesão é interessante, porque se o ligamento menisco femoral estiver intacto, ela é realmente, isso facilita essas suturas ter sido lado a lado, ou com all inside, ou com uma pinça. Isso, foi isso que eu acabei de fazer. Schumacher, você, cara, qual que é a tua preferência, principalmente quando você vê, de repente, um menisco estruso, um menisco lateral estruso com essa lesão? Você usa túnel, você prefere dispositivo all inside, o que você faz? Qual que é a tua estratégia para entrar preparado na cirurgia? Quando eu vejo essa lesão, geralmente a gente consegue suspeitar dela, às vezes você é surpreendido, mas às vezes você pode suspeitar dela nas ressonâncias, quando você tem o go sign, ou então quando você vê esse menisco realmente mais estruso. Quando eu tenho isso, eu costumo me preparar para a realização do túnel. Então, eu gosto de pedir uma pinça que eu faça um ponto de ancoragem, em que eu consiga fazer essas pinças escorpas, que você consegue fazer essa ancoragem da raiz, e peço material para fazer um túnel transibial ali na região. Nem sempre a gente tem essas condições, às vezes no SUS você ou é surpreendido, ou você simplesmente tem a negativa. Então, às vezes o que você pode fazer num momento ali é tentar fazer uma tração dessa região da raiz, e pelo próprio túnel do seu LCA, você conseguir um ângulo de ataque para fazer uma fixação de pontos de ancoragem, e muitas vezes através de um túnel acessório, transócio, até pelo próprio túnel do LCA, você consegue uma ancoragem bacana ali da sua raiz, devolvendo a anatomia meniscal. A lesão de raiz, acho que ela se comporta assim como uma lesão radial completa, né? A gente sabe que se a gente não suturasse, você perdeu o efeito do menisco. Então, acho que é uma indicação bem precisa aí da indicação da sutura e reinserção. Saiu até um trabalho recente que comparava, né? As suturas all inside isoladas para as suturas acompanhadas de túnel. E até mostrou um resultado mais favorável para o all inside. Mas eu ainda prefiro fazer uma fixação com túnel. O único cuidado que eu tomo é porque às vezes quando você vai fixar esse túnel, você não consegue dar o tensionamento adequado do jeito que você quer, e quando você volta para a artroscopia, ele parece um pouco mais distante. Então, o que eu costumo fazer é fazer isso visualizando na artroscopia, e eu costumo usar pelo menos dois ou três pontos de ancoragem. Porque se o primeiro não ficar tão tenso, eu costumo tensionar no segundo ou no terceiro. Acho que essa é a maior dificuldade dessa técnica. É a fixação ali para ficar firme, né? Só complementando. Marcelo, alguma dica aí, cara, desse tipo de lesão? Você usa botão, você usa âncora embaixo. Eu, por exemplo, eu gosto muito até por uma questão de economia de material, de fazer com duplo túnel essa lesão. Então, eu faço uma ponte óssea, passo um em cada túnel, e aí eu consigo até, sinceramente, até melhor para dar essa tensão. Como é que você faz? Você tem alguma dica diferente aí? Eu costumo abordar as lesões tipo 2, né? Laprade classificou essa... Tem uma classificação do Laprade para esse tipo de lesão. Então, aquela lesão completa radial tipo 2 de Laprade, aquela lesão clássica, eu costumo fazer túnel, tá certo? Às vezes, esse ângulo de ataque do túnel é difícil de fazer. Às vezes, até melhor você entrar de medial para lateral, para você conseguir um ângulo de ataque melhor, para você conseguir chegar na anatomia correta da raiz. e eu costumo fixar embaixo, por alto, com âncora. Mas, assim, no SUS, às vezes, a gente se depara com pouco material, você pode fazer essa fixação também com poste, com parafuso e arruela. Você consegue fazer também essa fixação. E nas lesões tipo 4 de Laprade, que é aquela lesão oblíqua, eu prefiro fazer com dispositivo inside, que eu acho que, às vezes, o ângulo para você atacar a lesão fica melhor do que com as pinças tipo o Niscorpion ou a outra da Smith & Niffa, a mini-pass. First pass. First pass, é. Me fale uma coisa, assim, ainda continuando nesse plano das lesões traumáticas, antes de a gente migrar para as degenerativas, eu tenho alguns casos de lesão associada com lesão radial. Eu acho que existe uma grande diferença em a gente falar de lesão radial lateral e medial. A gente sabe hoje que o compartimento lateral é o que a gente preserva mais, o compartimento medial geralmente são mais degenerativas. Mas hoje, lesões radiais, tem espaço hoje para a gente reparar a lesão radial completa? Completas. Principalmente do medisco lateral? É isso que eu ia te perguntar, se fosse completa ou incompleta. Aquela incompleta, bem pequena, quase na articulação, não na periferia. Você sempre resseca um pedacinho, um pequeno fragmento. Mas a lesão radial completa, para mim, na minha prática, é uma das mais difíceis que tem para fazer a sutura. Mas eu costumo fazer com a pinça e fazendo pontos latero-laterais, não em X, eu prefiro dar um ponto mais na periferia, um mais sentido de articulação, porque eu acho que fica melhor. O que eu fiz em X acabou rasgando. Então, eu prefiro fazer eles latero-laterais. Acho que fica mais instável. Mas acho que tem que ser tentado reparar sim, porque se tu for fazer a menissectomia, aquele compartimento, o restante do medisco, primeiro, vai ficar muito instável, ele vai acabar rompendo de novo. E aí, o compartimento lateral vai ter uma degeneração, já vi casos muito rápidos. Bom, concordo. Nas lesões radiais, o que eu costumo ter de terapêutico é o seguinte, quando eu tenho aquela lesão até uns 60% da região central, da periférica do menisco, eu costumo fazer a menissectomia parcial mesmo, que é aquela radial parcial na região branca-branca. Quando você tem uma lesão um pouco mais extensa, chegando até 90% da espessura total meniscal, costumo fazer suturas meniscais, de preferência, com dispositivo All Insight, se possível. E quando eu tenho um tecido muito friável, porque você pode ter lesões degenerativas, um menisco degenerativo, eu costumo utilizar aquela técnica do cross-stitch, onde você faz lesões verticais antes da sua sutura, para que quando você aproxime o ponto de ancoragem seja na sutura, e não no tecido meniscal que possa ser friável. Agora, quando eu tenho uma lesão total mesmo, aí eu utilizo o túnel mesmo para as lesões radiais. Daí eu faço uma reinserção com o túnel também, utilizando as pontas gantes, semelhante ao que seria a lesão da raiz, mas daí com a reinserção dos dois lados, da lesão radial, e daí complementando com sutura entre os pontos. Daí eu costumo usar aquele tipo hashtag, o cross-stitch. Marcelo, e você? Qual é a tua experiência com lesão radial? Vamos falar só de lesão radial lateral completa, para facilitar. Qual é a tua técnica? Como é que se ataca? Se é uma lesão de transição de corno anterior para corpo, você usa uma técnica? Se ela é uma lesão de corpo para corno posterior, você usa outra técnica? Qual é a tua técnica de preferência? E eu queria que você falasse, a gente não comentou aqui, que fio que você usa para suturar? Você usa fio absorvível, você usa fio não absorvível, você tem usado aqueles mini tapes para sutura, para diminuir a chance do cheese riding que eles falam, que é esse rasgo do menisco? Qual é a tua... Respondendo a última pergunta, alguns trabalhos têm mostrado que o tape tem essa vantagem, principalmente nas lesões de raiz, como já é um tecido às vezes um pouco degenerado, principalmente a raiz medial, que o tape daria mais segurança para você não rasgar esse tecido na hora da tração, para fixar o menisco. Então, o tape é interessante nesse sentido. Em relação ao fio para rampa, eu sempre uso o PDS-1. Eu acho que é fácil de correr com nó de ombro, é um fio que aguenta a tração ali na hora que você coloca o empurrador de nó, ele dificilmente vai romper na hora de você apertar o nó. E nas lesões radiais, geralmente, eu uso o fio zero e, geralmente, abordo as lesões do corpo médio para trás. Eu gosto de abordar com pinça, tipo anis corpion, eu acho que facilita muito. Eu acho que essa dica que o Schumacher deu de fazer aqueles pontos de ancoragem para você evitar rasgar o tecido. Aquilo ali ajuda muito, principalmente se for um menisco com tecido um pouco já desgastado. Eu acho que isso ajuda muito a você, o fio não rasgar o tecido. E outra dica que eu dou aqui para as estruturas de uma forma geral, mesmo uma estrutura no nó fácil, eu costumo, quando eu vou utilizar o dispositivo inside, antes de puxar o nó, eu gosto de colocar o probe entre o nó e o tecido, porque eu acho que você respeita mais a anatomia, porque, às vezes, na hora que a gente vai apertar o menisco, acaba achatando. Então, se você mantém o probe ali entre o tecido e o fio e você puxa o fio, você consegue manter mais a anatomia do menisco e você evita, na hora que você vai fazer a tração do próprio fio, rasgar o tecido do menisco. Então, essa dica de deixar o probe entre o menisco e o fio é interessante na hora de a gente tracionar o nosso fio para a estrutura. Existe um trabalho muito recente que mostra exatamente isso. Quanto maior a constrição da sua montagem, maior a tensão que você coloca no fio. Por isso que eu te fiz a pergunta do fio absorvível e do porquê que você usa. Todo mundo hoje tem usado fio absorvível, lógico, você vem da escola do Bertrand, fio absorvível na rampa. Quanto maior a constrição da sua montagem, maior a chance se você tem uma lesão no tecido meniscal. E aí, aquela lesão que é uma lesão longitudinal, muitas vezes ela pode se transformar em uma lesão radial. Então, eu acho que essa é uma grande discussão e talvez o futuro sobre fios, a gente tem uma evolução nesse sentido de fios mais elásticos, mais maleáveis, que respeitem a mecânica ali, a elasticidade do menisco. já mudando de raiz para raiz, vamos falar um pouquinho de lesão degenerativa, da lesão da raiz medial, que é hoje um tema também bem quente na cirurgia do joelho e entre os suturadores de menisco. A gente sabe que hoje muitos falam de uma epidemia silenciosa, talvez a principal causa de artrose em pacientes jovens, na faixa dos 50, 50 e pouco, 60 anos. Qual que é a experiência, Marcelo, vou começar com você, da tua, como é que você aborda essas lesões, em quem você indica reparar uma lesão posterior de menisco medial? Acho que essa última pergunta é uma pergunta muito importante. Qual o perfil de paciente que a gente pode estruturar no paciente com lesão da raiz do menisco medial? Muitas vezes a gente perde esse timing, às vezes, porque o paciente não quer operar, às vezes, aquela senhora de 55 anos e chega no consultorado, mas eu vou operar meu menisco, eu achei que o menisco só operava em jogador de futebol, e aí, às vezes, a gente perde esse timing e na hora que a gente vai operar o paciente, a gente já perdeu, aquele compartimento já está muito degenerado e a gente não tem sucesso com a cirurgia. Então, acho que, assim, a coisa mais importante para essa estrutura funcionar é a gente agir precocemente nessa estrutura, tá? A gente sabe que esse perfil de paciente geralmente são aquelas senhoras um pouco obesas, 55, 60 anos, então a gente não pode perder esse timing porque senão esse joelho vai evoluir para a artrose, então, assim, eu acho que o fundamental é a gente encontrar aquele perfil. Muitas vezes, o paciente não tem bom resultado porque a gente perdeu o timing de fazer a cirurgia, então acho que isso é uma coisa importante. Esses pacientes, é sempre importante a gente avaliar a questão do eixo, né? Os pacientes que têm uma diferença maior do que 5 graus de varo entre os joelhos, a gente precisa associar osteotomia na abordagem, então, assim, acho que o fundamental nesse tipo de paciente é a gente ter a abordagem precoce e não adiar essa cirurgia para que esse compartimento medial não se degenere. Vamos lá, Leonardo, na sequência, e você? Quais são os teus limites de indicação? Você acha que essa é uma lesão que a gente ainda sabe pouco e a gente não tem o que abordar? Qual que é a tua opinião? Ah, sim. Eu já fiz de tudo para tratar esse tipo de lesão, né? Já fiz menisectomia, já fiz estrutura de raiz, acho que o paciente com mais idade que eu fiz o reparo da raiz foi 60, se eu não me engano, mas geralmente é um menisco já mais degenerado, já bem difícil de dar o ponto de ancoragem, é um tecido muito friável, né? E, então, assim, eu acho uma técnica um pouco difícil de fazer, né? E do paciente aceitar o pós-operatório também. Então, é o que o Marcelo falou, é o perfil do paciente. E eu já fiz, já tive resultado bom, já tive resultado ruim, já tive que refazer a cirurgia para fazer a menisectomia porque falhou o reparo da raiz. Então, assim, ultimamente eu tenho até optado por tratamento conservador, às vezes, viu? não fazer nada, deixar o paciente um tempo em repouso, porque a maioria dos pacientes já tem até um pouco de edema ósseo no platô, né? Então, eu tenho deixado até com o uso de muletas por um tempo, se tem edema ósseo, né? Depois, reavaliar em torno de 45 dias para ver como é que o paciente está. Se a dor persiste, aí eu, às vezes, tenho indicado a cirurgia. Mas eu tenho... Por quê? Por que eu tenho essa conduta? Porque eu já... Eu tenho visto bom resultado, né? Tenho visto bom resultado, paciente satisfeito, um perfil do paciente mais de idade, não... Geralmente, não quer operar, né? Então, eu tenho tido essa conduta mais recente. Mas, claro, na indicação, se o paciente, assim, é um paciente mais ativo, um paciente que faz atividade física, um paciente que não tem muito edema ósseo, eu costumo fazer a indicar o reparo daí. Schumacher, você. Bom, pegando um pouco do gancho do que o Marcelo, do que o Leonardo falaram, a questão do perfil e do timing dessa cirurgia, eu acho que é o grande chance da indicação, né? Porque, se você pegar um paciente 70 anos que teve agora uma lesão radial, e aí? Você vai indicar? Mas você vai pegar um paciente de 55 anos que tem uma lesão há dois anos que você pegou, e aí? Você vai indicar também? Então, existe uma certa polêmica. Então, acho que o paciente ideal é aquele paciente exatamente que tem um bom perfil, que suporta o seu pós-operatório, que você não vai poder meter uma carga nesse paciente reinserindo essa raiz, e que tem aquela lesão, acho que o principal que eu busco nas minhas indicações nesses casos é você ter a conseguir identificar quando foi aquela lesão. É aquele paciente que a partir do momento teve um agachamento, que teve uma dor súbita, aguda na região pós-teromedial do joelho, que ele ouviu um estalo, que ele tem aquele flop que ele consegue contar, pô, a partir dessa data meu joelho ficou diferente, inchou, teve dor. Nesse paciente eu com certeza indico. Agora, nos outros pacientes vai relativar muito, vai depender. É uma lesão degenerativa, uma lesão há quanto tempo, já é uma artrose em evolução, é um paciente que possui um suporte para esse pós-operatório. Então, quando eu tenho essa indicação um pouco mais precisa, sim, costumo indicar, sabendo que eu vou enfrentar um menisco mais degenerativo, mas pelo menos eu tenho um timing de ataque que eu considero um ponto ótimo para eu poder indicar a cirurgia. Agora, quando a lesão é mais degenerativa, muitas vezes eu opto, sim, pelo tratamento conservador, não indicando a sutura. Eu vou até dar a minha opinião também. Eu hoje suturo menos raiz do que eu já suturei. Eu acho que a gente ainda não entendeu completamente. A lesão da raiz, muitas vezes, ela é o final de um processo e não o começo de um. Ela é o começo de uma artrose, mas ela é o final de um processo de sobrecarga, de deformação, deformidade plástica do menisco e muitas vezes a gente tem um ponto e aí eu levo algumas questões em consideração. Hoje eu tenho tentado suturar pacientes muito mais jovens e eu tenho, infelizmente, caso no consultório de pacientes de 35 anos e 40 anos de idade com lesão de raiz medial, mas que não tem uma extrusão muito grande. A extrusão, na minha opinião, é um ponto importante. A deformidade plástica do menisco é um ponto importante e aí eu acho, assim, eu não sei qual é a experiência, eu queria escutar a experiência de vocês, o Marcelo falou da osteotomia, que é um ponto importante, mas a extrusão, como é que vocês, nesses casos que vocês indicam o reparo, como é que vocês lidam com a extrusão do menisco medial? eu acho que talvez muitos dos casos a gente não tenha muito sucesso porque a gente ainda não lida muito bem com a centralização desse menisco. Às vezes a gente faz o reparo bem fixado da raiz, mas o corpo do menisco está extruso, então o reparo não traz o menisco totalmente de volta. Eu acho que com a evolução das técnicas de centralização, eu acredito que a gente vai ter mais sucesso com esse tipo de cirurgia. Eu acho que talvez o que esteja faltando ainda na cirurgia de joelho é aprimorar melhor essa questão da centralização e aí eu entro até numa questão do... Marcelo, Marcelo, só explica para quem está escutando a gente o que é centralizar um menisco, só para o pessoal que daí, o pessoal deve estar... O que é que o Marcelo está falando? Quando a gente tem uma lesão de raiz, geralmente esse menisco ele salta para fora da interlinha articular, geralmente o menisco medial a gente considera uma extrusão quando ele está extruso mais de 3 milímetros da periferia do menisco e o menisco lateral é um pouco menos, alguns trabalhos 1.5, 2 milímetros e um exame até talvez que a gente use pouco no nosso dia a dia é a ultrassonografia dinâmica, principalmente para a gente avaliar se essa estrutura da gente funcionou, porque a ressonância é um exame que a gente faz e o paciente está sem carga, então o ultrasson dinâmico talvez seja uma arma que a gente tem para visualizar melhor essa extrusão, porque você estimularia a carga do paciente, fazer o exame sobre estresse, sobre carga e você vai ter um parâmetro melhor tanto do diagnóstico da extrusão como no pós-operatório se você conseguiu realmente reduzir aquela extrusão meniscal. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre esse tema? Daniel, eu sei que você é um entusiasta da centralização meniscal e faz essa centralização uma técnica bem legal com as âncoras que até eu pude acompanhar você fazendo lá no workshop lá de negros. A centralização eu sempre tenho até você sabe eu opero junto com o Cacá às vezes nos intraoperatórios a gente tem até as discussões porque tem os meniscos como você falou tem uma deformidade plástica muito grande que mesmo esses para você conseguir centralizar além da reinserção seja com túnel seja com ponto às vezes você tem que secar o menisco na região pós-tromedial soltando toda a aderência a cápsula pós-tromedial o transplante quase Pois é e daí é nessa que eu fico sempre discutindo eu e o Cacá e aí vale a pena não vale a pena você vai soltar tudo vai trazer esse menisco é um menisco apto é inapto nas lesões degenerativas eu quando eu uso ponto de centralização eu tento sempre trazer no ponto de reinserção e se eu precisar fazer alguns pontos de centralização eu faço mas eu costumo ainda utilizar o túnel talvez até por não ter tanta prática com o uso das âncoras que eu já vi você fazendo eu achei bem bacana mas eu costumo utilizar mais um ou dois túneis acessórios para fazer pequenos pontos de centralização porém eu não gosto muito sinceramente quando eu tenho que fazer toda essa soltura essa liberação pós-teromedial do menisco porque na minha opinião é um menisco que já tem uma deformidade de plástica então é um menisco já mais difícil de você trabalhar com ele então sempre fica esse questionamento entre soltar tudo e trazer recriar um novo menisco como se fosse um transplante ou apenas centralizar naqueles que você tem uma leve extrusão acho que esse é um limite que talvez a gente tenha que entender um pouco Leonardo quer comentar eu ia falar mais uma coisa que o Felipe porque se você tem que soltar o menisco inteiro eu já acho que não vale a pena não acho que não é contraindicado mas eu acho que é uma coisa que meio que impossibilita você fazer o procedimento isso é um tema a gente tem aqui hoje nessa discussão de estruturas meniscais é um tema extremamente vasto a gente poderia ficar aqui falando um podcast só do que a gente está falando agora a história da centralização acho que a gente está aprendendo ainda sobre raiz medial a centralização é uma técnica interessante eu posso por experiência falar que ela não é as mil maravilhas mas assim uma coisa que eu tenho certeza é que ou você ou a gente errou na indicação de estruturar o menisco muito extruso e fixo ou se eu parto para esse princípio principalmente num paciente jovem a liberação é quando a gente tem os melhores resultados que eu tiro um pouco a tensão da raiz posterior da sutura e o que a gente vê muito casos um mês dois meses de sutura você vai olhar lá rasgou a sutura a sua tensão o fio acaba rasgando pessoal acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast eu queria que cada um de vocês fizesse as suas considerações sobre um breve resumo do que é o mundo do reparo de menisco na vida de vocês como é que é isso antes da gente se despedir quem quer começar vamos lá na ordem da tela aqui está o Schumacher primeiro Schumacher Marcelo Leonardo bom então mais uma vez obrigado uma reunião super interessante podendo ouvir opiniões agregam muito para a gente muito obrigado pelo convite acho que hoje a sutura de menisco mudou muito o panorama dentro dos últimos dez anos de cirurgia do joelho acho que hoje a grande pergunta é qual menisco você não sutura e não qual menisco você sutura porque as indicações os tipos de lesões isso evoluiu muito então a proporção que você pode melhorar aí o prognóstico de uma cirurgia realizando as suturas aumenta muito então o que a gente precisava é difundir esse conceito acho de uma maneira até não só entre os cirurgiões joelho mas também entre as unidades de prestação de saúde convênios médicos para que entendesse esse conceito melhor onde você tem um prognóstico muito melhor para os pacientes obrigado desculpa se eu me estendi obrigado Marcelo acho que o tema ele é muito pertinente para o mundo atual da cirurgia de joelho os meniscos a gente sempre deve entrar na cirurgia principalmente de reconstrução de LCA preparado para suturar uma possível lesão a gente sabe das dificuldades da ressonância para diagnosticar principalmente lesões em rampa devido a questão da extensão do joelho que é realizado o exame isso às vezes dificulta então a gente sempre tem que entrar nessas cirurgias preparado e hoje a gente tem dispositivos caros mas a gente também pode entrar na sala com dispositivos mais baratos recursos que a gente pode improvisar como agulhas de pele dural fios PDS que a gente pode lançar mão de recursos mais baratos mas sempre entrar na cirurgia principalmente do LCA preparado para fazer uma sutura meniscal e agradecer a Esbote novamente pelo convite de participar desse podcast Leonardo acho que o pessoal resumiu bem hoje em dia a gente tem que entrar preparado em todas as cirurgias todas só de lesão traumática a lesão traumática a gente tem que entrar preparado para fazer o reparo é a tendência mundial é realizar preservação meniscal acho que a gente tem que estar preparado tem que continuar estudando tem que continuar aprimorando técnica no dia a dia a gente vê que tem técnicas mais difíceis mas quanto mais vai fazendo vai ficando melhor e eu acho que o maior desafio é às vezes eu gosto de falar bastante do dia a dia na minha prática às vezes um dos maiores desafios é convencer o paciente a fazer o reparo meniscal eu já tive pacientes que eu expliquei a técnica expliquei o pós-operatório e o paciente não quis fazer principalmente jogador de futebol eu trabalhei 10 anos no departamento médico do esporte clube juventude aqui em Caxias do Sul e eu tive um jogador que chegou para mim e falou doutor tira o menisco porque eu quero voltar a jogar logo então esse é um dos grandes desafios que a gente tem no nosso dia a dia também é cativar o paciente fazer ele entender a importância de não fazer a meniscectomia e fazer o reparo meniscal agradeço o convite de novo e achei muito legal foi muito legal realmente participar do podcast da Esbote bom eu também agradeço o convite aqui de ter tido a oportunidade de moderar esse debate a gente sabe que é um tema extenso espero que a gente possa fazer outros podcasts mais pontuais isso acho que poderia ajudar bastante então concluindo encerrando você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio até lá obrigado obrigado